Oi, minha gente! Estamos com o carro parado, por isso que o Caléo tá aqui. Olha o tamanho das bochechas desse garoto, gente! Tava fazendo o maior sucesso ali. É, a gente veio aqui na imobiliária assinar o primeiro contrato pra nossa futura casa, pra nossa futuro lote, porque é assim, a gente tá comprando praticamente o espaço, né? E veio de brinde uma casa, né amor? É, verdade. Olha aqui, fala um oi. Oi, gente, tudo bem? Eu tenho uma casa de 66 metros quadrados, se eu não me engano. É, aí a gente se interessou muito, muito, muito pelo lote, o preço tá super ok. A gente ia comprar um lote, só o lote. E calhou de a gente ver essa, né, esse lote, e ele já tem uma casa em cima, e essa casa tá bem bonitinha, tá, gente, assim, maravilhosa. Só que é menorzinha, né, então a gente tem planos de ampliar. E a gente veio assinar hoje o primeiro contrato, que é o primeiro contrato de serviço, né, pra segurar a casa e tudo mais. E, gente, a gente tá assim... É o contrato de compra e venda, na verdade. Contrato de compra e venda, minha gente! Ai, a gente tá tipo assim, né... Ai, fala aí, amor, como é que você tá se sentindo? Ah, é legal, né? Olha pro outro lado, criatura! Eu achei que você tava filmando você. Como é que eu posso dizer? Ah, é uma realização, né? Tá certo que tá no início do processo, né? Ainda vai aqui um mês, um mês mais ou menos, pra tudo tá certo. Mas a gente já vai deixando registrado aí. Sim, a gente tá registrando. A gente esqueceu de assinar, de assinar, de mostrar assinando e tudo. Com certeza vai ter mais papel pra assinar, eu compartilho com vocês. É que a gente realmente esqueceu mesmo. É isso, gente, é só pra deixar registrado. Depois que der tudo certo, a gente vai liberando esses vídeos pra vocês. E, enfim, vou colocar o caderno na cadeirinha que a gente já vai partir. Gente, vocês não vão adivinhar onde a gente tá. Tô gravando esse vídeo pra depois compartilhar com vocês, né? Estamos parados na frente da nossa futura nova casa. Né, amor? É, estamos aqui namorando ela de novo. Sim. Gente, a gente já veio aqui várias vezes. Três vezes. Não mais, amor, eu acho que é a quarta vez. É. Aí, a gente vem, né, olhar e assim, gente, a gente comprou esse... Comprou, tá em processo, né? Pelo lote. O lote muito grande, a gente tava procurando um lote. E cru, né, sem nada. Porém, a gente encontrou esse aqui, né, a corretora que tava nos ajudando. Enviou esse aqui pra gente, a gente veio ver sem pretensão nenhuma. E amamos, porque o lote é maior do que a gente tava olhando pra comprar. A gente tava olhando um de 301 metros. Esse aqui tem 360 metros quadrados. É. A gente tava olhando um de 301, esse tem de 360. E em cima desse terreno tem uma casa de 60 metros quadrados? Acho que é 68 metros. 68 metros quadrados. Então já é um tamanho considerável, né? Um tamanho muito bom. Acho que a nossa primeira casinha era desse tamanho. Logo que a gente casou, que a gente morou lá no fundo da proprietária, acho que era desse tamanho, né, amor? Não, e era bem menor. Era menor? Gente, assim, o tamanho da casa é assim, bem, um tamanho bem gostosinho já, sabe? Dá pra morar enquanto reforma, né? Isso, já dá pra, tipo, morar. Vai ficar apertadinho nessas coisas? Vai. Mas já dá pra morar, pra, tipo, livrar do Miguel, né, e investir só na nossa casinha. E eu e o Wesley, e lá atrás tem uma área bem simplesinha com muretinha. Aí a gente falou, a gente queria tanto entrar sentado naquela mureta. Gente, o lugar aqui é maravilhoso, vocês não tão entendendo. E a casa já vem com porta top já, né? A porta é bonita, ela já tem umas janelas na frente bem bonita, o estilo do telhado é bem bonito, sabe? Essa casa é nova, se tiver, olha, uns 5 anos de luz com ela. E tá bem conservadinha, sabe? Bem ajeitadinha, então é uma casa ajeitadinha. E o que chamou muita atenção, por causa do valor, que é um valor próximo ao que a gente ia pagar no terreno, que o terreno era cru, não tinha nada, essa tem uma casa que dá pra gente reformar, aproveitar ela, né, porque ela tá uma casa muito conservada. A localização também, né? A localização é excelente. A gente pertinho do centro. Gente, perto do centro, perto de mercado, perto de tudo. E a gente já veio aqui várias vezes, a gente para na frente do portão. As vizindelas falaram, acho que estão querendo roubar essa casa que estão paradas aí na frente. Gente, a gente já veio aqui várias vezes, a gente para na frente do portão, fica aqui fazendo plans, imaginando. Já conhecemos os vizinhos. Conhecemos os vizinhos, que são os amores. O vizinho, né? Que é o vizinho do lado esquerdo. Muito querido, é um senhor de idade, assim, já sabe, pro jeito é ele e a esposa dele. E, assim, gente, muito gostoso. Tem muita coisa pra fazer, é claro. Muita, muita coisa mesmo. Vou compartilhar tudo com vocês. Porém, é, assim, gostoso, sabe, gente? Aí a gente tá parada aqui e a gente falou, nossa, parece que a gente já, tipo... Já mora. Ai, gente, muito bom. É uma paz, ó. A gente tá parada aqui, acho que eu estou a vizinho até agora que passou a primeira moto. Cadê acordou agora e tá irritado. Ai, gente, vai ser muito gostoso. Nossa, a gente tá fazendo planos, planejando. O vento que corre aqui é bem alto, sabe? E, ai, é isso. A casinha é uma casinha simples, mas, assim, conservada. E eu já tô me imaginando morando nela, gente. Vocês não estão entendendo. A gente tava procurando mais o terreno grande, né? Mais o terreno. É isso que eu tô falando. Veio de brinde a casa em cima do terreno. É, aham. Porque é praticamente o mesmo valor que a gente ia pagar no outro, que era menor. E ainda veio uma casa que dá pra gente reaproveitar. Sim, não. Isso que foi achado. Foi top demais. Foi. E, gente, foi amor à primeira vista. A gente visitou várias casas grandes, bonitas, chiques. Mas era aquela coisa que a gente chegava e não gostava, sabe? Tipo, assim, a gente gostava... A qualidade também é muito simples. É, quando gostava de uma coisa, outro ponto não nos agradava, sabe? E essa aqui a gente chegou... No que a gente chegou, parou o carro na frente, a gente amou, né, amor? Foi demais. Foi, assim, amor à primeira vista. Aí a gente entrou, olhei tudo a casa. A casa é, igual eu falei, né? É uma casa simples, tem dois quartos e tudo mais. Vai ter que ser ampliada. Mas, tipo assim, eu falei, gente, eu amei o terreno lá atrás. Tá só na terra, mas, tipo assim, sabe? Quando você chega e gosta do terreno, da casa, da localidade, os vizinhos. Você se sente em casa já, né, amor? Aham. Aqui eu já me sinto em casa. Eu já me sinto em casa também. Igual agora a gente tá parada aqui. A gente baixou os vidros do carro, né? Pra sentir, escutar o barulho. E aí, aquele vento correndo. Veja, mas não é sentado lá na arinha do fundo, amor? Eu quero sentar lá. Olha o canalzinho. Eita, lasqueira. Ai, gente, mas é isso. Eu tô gravando porque eu quero compartilhar tudo, tudo com vocês. Essa nova fase, sabe? Esse novo processo. Nossa, babou na sua boca. É, meu Deus do céu. Deixa eu pegar a fralda dele. Ai, mas é isso, gente. Estamos muito contentes, muito felizes e... Ai. E tá bem próximo, né? Eu acho que mais o quê? Mais uma semana. Mais uma semana, se Deus quiser... Assina o contrato. Já pega a chave, já vai tá no nosso nome, tudo bem certinho. E eu quero compartilhar tudo, 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 tudo com vocês. Oi, minha gente. Como vocês estão? Eu espero que bem. Começando mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo, ele é super, mega, hiper especial, minha gente. Estamos indo agora buscar a nossa chave. Tcharam, gente. Do nosso terreno barra casa. E a gente vai mostrar pra vocês também. Então, terá muito conteúdo, muita coisa legal pra mostrar aqui pra vocês. Já estava tudo certo desde o início da semana. Porém, né? Estávamos esperando a liberação da dita cuja da chave. Então, hoje já tá tudo certo pra ir buscar. A gente vai lá na imobiliária buscar agora. E vamos compartilhar com vocês. O Caio tá dormindo, gente. Acabou de dormir. Mas a gente vai lá buscar a chave agora. Porque é o horário que a gente conseguiu, né? Pra estar disponível lá, pra gente estar retirando. Nós vamos pra aqui. E aí, meu amor? Tudo bem? Tcharam! E é isso, gente. Então, bora lá com a gente. Deixa o seu gostei. Se inscreve aqui embaixo e se embora. Pegamos, gente, hein? A nossa chave. Tudo certo. Tiramos uma foto pra guardar esse momento, né, Kalel? O Kalel tava dormindo, já acordou. Olha só, gente. Eita, glória. Glória a Deus. Gente, olha isso aqui. Meu Deus, mó apresentão. Mas a Nauta precisa. Ai, que chique. Nem precisava. Gente, olha esse sorriso. Ai, meu Deus do céu, amor. Passou a ansiedade, mulher? Gente do céu. Tava uma ansiedade pra pegar. Mas olha o tanto de chave que tem aqui. Como vocês sabem, né? A gente tava à procura de um terreno. E encontramos esse. Que veio uma casa de brinde em cima. É, meu filho. O Kalel não quer ficar na cadeirinha. Que será ampliada, né, gente? Vai ser toda reformada, né? Vai ser toda reformada, ampliada. A gente vai conseguir reaproveitar. Então, a gente não vai começar a construção do zero, né? E, gente, pegamos aqui a chave já do lote lá. Da casa também. E é isso, gente. Tô muito feliz. Aí, aqui tá tudo as papeladas, né? As coisas dos nossos nomes. Ai, gente. Olha, coração feliz da vida. Né, filho? E aqui, aqui, aqui. Ih, pessoal! É bem grande. Vai ter espaço pra mim correr naquele quintal. Né, meu amor? Alguns momentos depois... Dona Ju, vai lá abrir o portão. Eu acho esse portãozinho bem estreito pro DS. Vamos ver se ele entra aqui. Mas a ideia mais pra frente é trocada aí. Eu achei que tinha... De primeira. Acertou de primeiro o cadeadinho ali. Olha lá. Ai, ai. Eita, nós. É pra hoje. É um monte de feixe aí ou quer uma ajuda? Ai, não tem o forno. Vai puxar. Não tem o forno, puxar o pinguello lá. Ah. Vai lá puxar o pinguello. Vai com o pé direito. O caralhozinho tá ali. Ih, neném. Tem um pinguello ali, gente. Não consegui... Eita! Não consegui puxar. Aí. Esse pinguello aqui, ó. Tá duro, virado... Ah, tem outro lá. Eu achei que era eletrônico. Não, eu vou ter que comprar um motor pra pôr nele. Acho que empurra pra fora, né? Aí. Tcharam! Uhul! Foi? Não vai voltar? Não. Não, né? Nossa, baixinho aqui. Baixinho. A caminhoneta não entra. Não entra, não. Vai, que eu vou ficar cuidando. Aqui tem um portãozinho lateral. Vamos lá. Tem que refazer toda essa calçada aqui, gente. Vai ter muita coisa pra fazer aqui, né? A gente comprou mais pelo lote, mas vocês vão ver. Vem, filhinho! Eba! Ele tá caindo de sono, gente. Eba! Uhul, filho! Bora! O espaço aqui é muito grande. Olha o spoiler já pra vocês. Ih, vamos lá. Nossa, tem altas trancas aqui. Eu não tinha reparado. Ó, tá aqui, Charles. Aham. Mas fala aqui, ó. Tem aqui, aqui e lá. Acho que essa aqui é a chave da casa, né? Eu abri de primeira do portãozinho pequeno. Vamos ver da casa. Não, não é essa, não. Vixe, Maria. Um sapato voando. Eita, tá trancada sim as tetras. Ah, mas acho que é só de baixo que tá trancada. É, só de baixo. Eita, lasqueira! Acho que... Tem que entrar pela porta de trás, deixa eu ver. Gente, eu aqui morrendo tentando abrir, achando que era o trem ali de baixo. Mas é que ela tá grudada no chão mesmo. Ah, foi. Pezinho. Tchurú! Pezinho, amor. Você tem pezinho direito? Tchurú! Ai, meu Deus, gente. E as chiquezinhas, né? Sim, ó, os spoilers. Depois a gente vai gravar um tour bem detalhado pra vocês. A gente veio hoje só pra realmente matar a saudade. Porque a gente entrou aqui uma vez, né, amor? E foi assim, amor, a primeira vista. Depois a gente vai gravar um tour pra vocês. Ela não é grande nem nada. Ela é bem simples, precisa de reforma. Mas assim, gente, nosso coração brilhou nesse terreno. E vamos reformar a casa. Vai ficar enorme, né, amor? Sim. E é isso, gente. Depois a gente vai mostrar tudo com detalhes pra vocês. Mas a porta é linda, olha só. Bem bonitinha. Tem detalhes assim, ó. Essa grade aqui, né? É, tem coisa que a gente vai tirar, que é essa grade aqui. Mas a pintura tá bem bonita também, ó. Né, filho? Ó quem tá tomando o primeiro TTzinho na casa nova. Ei, foto lá pro teu TT, o Curioso. Gente, estamos aqui planejando tudo. Olha os spoilers. Mas depois, ó, pra vocês verem que é bem simplesinho aqui, gente. Por isso que a gente falou que a gente comprou o terreno e não a casa. E a casa desse bem de brinde. É. A gente vai reaproveitar, né? Uhum. Não, pelo que a gente tava procurando, a gente não pagou nada nessa casa. Nenhum réu. Nenhum réu. É, assim, de Deus. Não tá entendendo. Nós comprou realmente o terreno. Põendo o pézinho na grama pra desestressar. Primeira vez. Primeira vez que o pézinho bisnaga na grama. Olha lá a estrega no pé. Ei, filho. Que delícia, mamãe. Achei que ele ia sentir agonia. Aham. Não ia sentir agonia, não. E esse pé bisnaga? E esse pé bisnaga, meu amor? Ah, gente. Gente, que delícia. A felicidade tá como? A mil, mamãe. Nível hard. Galéu. Quer o celular da mamãe? No dia seguinte. Gente, sentamos aqui. O Wesley sentou aqui no público. Na hora que ele sentou, o Galéu. É. Acordou. Tirou o sorim bem gostosinho agora de manhã. Cadê? Oi, neném. Olha que ele não pegou a ring light. Que isso, mãe? Esse anel aceso. Gigante. Ó, as bochechas vermelhas. Então, é pro pessoal. Oi, gente. Olha quem acordou. Olha, meu amor. Acordou? Que delícia. Gente, no dia que a gente foi pegar a nossa chave, né? A corretora que nos atendeu comprou um presente pra gente. Olha o tamanho desse presente, né, amor? E a gente vai abrir. Não abrimos ainda. Então, não sabemos o que é. Então, bora lá. Tô ansiosa. Tô curiosa. Para saber o que é, gente. Ah, não, amor. Pode ir a mais. É verdade. Nossa. É a Ruth? Calma aí. O que é? O quadro. Tem mais coisa aqui atrás. Ah, que lindo. Olha que quadro lindo, amor. Nesta casa, somos verdadeiros. Nos divertimos. Pedimos desculpas. Damos segundas oportunidades. Abraçamos. Perdoamos. Somos pacientes. Rimos bem alto. Amamos. Somos uma família. Nossa, que legal. Que lindo. Eu amei. Esse rindo bem alto que combina muito comigo. Bem você. Nossa. Perfeito. Eu amei. Olha isso, gente. Olha, amor. Aham. Que lindo, velho. Que lindo demais. Que apresentão. Aham. E, gente, o outro que ela mandou que estava aqui junto é esse aqui, ó. Eu acho que é um pendura-pano. Acho que é, né? Não está escrito. O pendura-chave. Mas acho que é um pano, porque é um ganchinho assim. Peraí que alguém babou tudo aqui. Eu acho que é um pendura-pano, amor. Porque é um gancho, ó. Ah, verdade. Não é os pininhos. Olha só, gente, que lindo. É um pendura-pano, né? Olha, que lindo. Eu amei. Olha, amor. Gostou? Lindo, gente. Demais. Olha aqui. Ai, amei, gente. Ó. Muito minha cara mesmo isso aqui. Perfeito, perfeito. E tem uns ganchinhos aqui, ó. Pra pendurar. É, meu amor? O que você achou? Você gostou? Nossa. Me dá que eu vou morder isso. Né, filho? Ai, gente, amei. Amei mesmo. Vocês vão ver lá na Casa Nova, com certeza. Já temos aí as primeiras decorações pra Casa Nova. Sim. Né, amor? Gente, a corretora que nos auxiliou foi a Elenice. Ela é um amor de pessoa. Uma paciência de joal com a gente. Então, assim, muito obrigada, Elenice. Vamos usar. Nos abençoe. E decorações pra Casa Nova já temos. Os primeiros dois, né, gente? E é isso, meu povo. A gente vai compartilhando mais alguma coisa aí com vocês. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto